Opa, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma mentoria do Manual do Cão Ideal. Mentoria essa que acontece sem dia, sem hora marcada. Eu simplesmente chamo os meus alunos e a gente faz uma mentoria. Exclusivamente estamos na quinta mentoria, né? Quinta mentoria entre os alunos do Manual do Cão Ideal. E na verdade eu dei prioridade para esse novo começo aqui, essas novas mentorias para os alunos do Grupo de Impacto. Então, o Grupo de Impacto sempre tem prioridade, então estou começando com eles. Hoje é o meu, né? A minha quinta aluna. Nossa, as mulheres estão dominando. E se você está chegando agora, não sabe quem sou eu, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães e eu venho ensinando pessoas a transformar suas vidas com seus cães. Se você já é meu aluno, faz igual a Cris acabou de fazer aqui, comenta aí a nossa hashtag ImpactoMCI. O que é isso? É o impacto que o Manual do Cão Ideal, MCI, Manual do Cão Ideal, gera nas pessoas quando elas aplicam o passo a passo detalhado que eu ensino para elas com os cães delas. Então, se você é meu aluno, faz isso aí. Uma outra coisa que eu vou pedir para você. A gente tem um trato aqui dentro do Instagram, que é sempre que você tirar alguma sacada do que eu falar... Caramba, tem um negócio no meu olho aqui. Sempre que você tirar alguma sacada do que eu falar, sem áudio... Sem áudio para todo mundo, galera. Vê aí. Vocês me veem bem? Vocês me ouvem bem? Isso é importante falar. Sempre que eu falar alguma sacada aqui, faz o seguinte. Chuva de coração. O que é chuva de coração? Senta o dedo aí no coração para eu saber se está rolando. Me dizem se vocês me veem bem e vocês me ouvem bem. Está todo mundo me vendo bem? Está tudo certo? Pô, beleza. Então, acho que a menina não ligou o áudio dela, né? Aumenta o volume. Talvez você consiga... Talvez você consiga me ouvir. Aumenta o volume aí, Andresa. Pode ser que você consiga me ouvir. Está tudo bem para a galera. Bom, beleza. Deia, manda uma solicitação de novo aqui e a gente começa. Com você. Hoje eu vou falar com a André. Agora sim, aumentou o volume, né? É, estava com o volume baixo. Falei, aumenta o volume. Boa. Deia, consegue me mandar de novo a solicitação e a gente já começa aqui. Galera, é o seguinte. A mentoria é exclusiva para quem é aluno do Manual do Cão Ideal. Ah, outra coisa. A hora que a ideia chegar aqui, né? Como a gente vai falando e vai indo e daqui a pouco acabou a aula, né? Acabou a mentoria, a gente esquece de fazer o print. A hora que ela chegar, a gente já tira o print já, vocês já postam aí e a gente já fica com uma coisa a menos para fazer. Eu preciso que você... Vou fixar e transmitir ao vivo. Então a gente já faz o print, já tira a foto e já fica com isso tudo feito. E para você que está perguntando aí, mandando mensagem para o meu suporte, mandando mensagem no meu Instagram, a mentoria é exclusiva para alunos do Manual do Manual do Cão Ideal. Ei, mulher! E aí? Tudo bom? Tudo bem? Beleza, e você? Como é que está? Tudo. Que desespero. Não estava conseguindo. Eu falei, socorro. Não, acho que foi eu. É que na verdade você passou, aí quando você mandou um oi, eu consigo te adicionar. Eu não consigo se só você entrar. Mas vamos fazer o seguinte, já dá um sorriso aí, que a galera já vai fazer o print, porque eu estou esquecendo desse print aí, que todo mundo depois fica, Rafa, eu não consegui tirar o print, você não deu tempo, você fala muito e tal, não sei o quê. Bora, já dá um sorrisão aí, vamos fazer o print. Galera, já printa aí para eu mostrar que vocês estão aqui. Printou? Beleza. Já estamos com... Está pago. O print está pago. Quem pegou, pegou. Ai, caramba. Chutei o negócio aqui. Quem printou, printou. Quem não printou, não printa mais. Ou printa agora o que quiser. Bora. E aí, ideia? Me conte, mulher. Como eu venho fazendo com toda a galera, quem é você, né? De onde você me conheceu? Quais são as suas dificuldades? Na verdade, qual talvez a sua dificuldade principal que a gente usa aqui para pegar uma dificuldade? Ou se der tempo, a gente tira mais dúvidas, dificuldades? E qual o seu objetivo? Para onde a gente vai? Para onde você vai? E como que eu vou conseguir te levar a isso, né? Então, solta a voz, mulher. O pessoal quer saber quem é você, o que você está fazendo aqui, como que você chegou, quem é o seu cachorro, quem é o seu cachorro, o que que ela faz, o que que ela não faz. Igual foi das meninas, já está meio que sabendo como é que é. Ah, eu vou falar uma coisa, galera. A gente tem o grupo de impacto lá, todo mundo está comigo, todos os dias, a gente fala, não sei o que, não sei o que lá. Mas essas mulheres morrem de medo de mim. Sabe por quê? Porque eu fico dando dura nos seguidores, dando umas patadas do Rafa, elas ficam com medo de mim. Ai, meu Deus, o Rafa vai me dar patada. Gente, eu não dou patada, não. Eu só faço... É uma brincadeira. Pra gente descontrair. Hoje eu dei uma, né? O pessoal me mandou muito direct que a pessoa escreveu, Rafa, meu cachorro não tira o nariz do chão e puxa pra todos os lugares. Aí eu escrevi, é um cachorro aspirador de pó. Mas, gente, eu faço na brincadeira, não é na maldade. Sabe? É descontração, pra dar risada, não deixar o negócio tão sério, né? Porque se a gente for falar cruamente, grossamente, sobre adestramento e comportamento, fica um Instagram chato. Fica uma parada que ninguém quer, né? E eu tenho que... Eu aprendi uma coisa com um dos caras que são bem influentes e que eu tenho um carinho especial. Entreter pra conter. Se eu não entreter vocês com coisas legais e só ficar adestramento, comportamento, senta, deita, faz isso, faz aquilo, mano, vocês me abandonam. Então eu tenho que fazer umas graças, tenho que fazer umas brincadeiras, tenho que xingar, tenho que brigar às vezes. Então é um entretenimento. Quando a gente descobre que a nossa mídia social, ela não é simples, pura, pra se vender um produto, óbvio, eu tenho um produto, eu vendo um produto, mas ela não é simplesmente pra isso. Então eu preciso gerar um entretenimento pra que vocês me veem, pra que vocês tenham alguma coisa comigo, né? Principalmente uma relação. Quem tem uma relação comigo, quem cria uma relação comigo, em algum momento acaba me vendo. que foi uma das coisas que você já falou que aconteceu com você, né? Depois que você viu, você não conseguiu desver. Mas vamos lá, fala aí, senão ela não deixa ninguém falar. Boa noite. Eu tenho uma Border Collie de dois anos e dez meses, a Gaia. E eu tava procurando algo, não, foi assim, primeiro, saí num domingo, à tarde, pra passear. Ótimo. Ah, vou distrair hoje. E voltei com a Gaia. Do nada. Simples assim, do nada, saí, vi, me apaixonei, e trouxe pra casa. Não tinha nem um quezinho, ah, eu vou, eu quero, ah, talvez um dia. Não, não, sim, 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 porque desde a infância, eu morando com os meus pais, eles só, sempre a gente teve gato. A mãe é louca por gato, então a vida toda. Aí eu coloquei na cabeça, quando eu for morar sozinha, ou sair daqui da casa dos meus pais, eu quero ter um cachorro. Porque eu tentei muitas vezes com eles, e eles não permitiam. Aí eu saí num domingo, conheci a Gaia, me apaixonei, e vim pra casa com ela sem saber nada, toda despreparada, assim, primeira vez, né, pra ter um cachorro, um Border Collie. Não, e aí a cagada que todo mundo faz, né, provavelmente você deve ter feito também. Passou num, num, num mercado pet gigantesco, pegou aquele menino que tá ali, que tá fazendo um, jovem aprendiz, tá ali de, estágio remunerado, aí ele falou, cara, compra isso, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo, compra isso, compra aquilo, compra aquilo, gastou uma puta grana e depois falou, puta que pariu, não devia ter comprado metade das coisas que eu comprei. Exatamente. Normal, todo mundo passa por isso, todo mundo passa por isso. Se você, ó, vou falar, quer ver, só pra você não ver que tá sozinha, quem já passou por isso, escreve aí, galera. Só pra você ver que você não tá sozinha, você vai ver, daqui a pouco eu, 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 você vai ver. É normal, todo mundo passa por isso. E aí? Aí como é que foi? E aí? Aí ela chegou em casa, eu trouxe imaginando que ela tivesse 60 dias e depois fui dar uma olhadinha tudo em casa com calma, né? Depois que passou a euforia, 47. Tá. Aí, tranquilo, fui ensinando do meu jeito, achando que era o correto e aí era xixi, cocô pela casa toda. Ah, e detalhe, a moça falou assim pra mim, olha, ela já sabe fazer xixi, cocô, é só você apresentar um jornal que ela vai e sai. Aí enchia a área de serviço de jornal, a cachorra ia lá, rasgava, destruía, destruía, e o xixi e o cocô, nada ali. É que ela te explicou errado, Déia. Ela falou assim, ela já sabe fazer xixi e cocô, aí você devia ter falado, pô, ainda bem, né? Já nasceu saber fazer xixi e cocô. Que bom, né? Ela esqueceu de te falar, ela já, ela só falou, ela sabe fazer xixi e cocô, ela não falou o que tinha no lugar certo, né? E o jornal era pra apresentar, era só pra você mostrar, ó, tá aqui, a folha de São Paulo. Tô aqui, é. Ai, meu Deus. É esse pessoal que viu te falar. E aí, e aí você, e aí você no jeito totalmente intuitivo, né? Porque o adestramento, eu acho que o adestramento, ele é contra intuitivo, né? O que parece que a gente tem que fazer, a gente não tem que fazer, né? O adestramento, podemos dizer que o adestramento é contra intuitivo, e você, tipo uma zona, né? De primeira viagem, tentando fazer aquela educação, tipo mãe, e aí depois tentou fazer, tipo escola, né? Meio uma conversa, vem aqui, vamos bater um papo, vamos conversar direitinho, e aí a gente vai entendendo, vai vendo cada vez mais. Quanto mais eu falo, menos o cachorro me entende, quanto mais intuitivo eu tento ser, menos intuitivo o cachorro tá sentindo que eu sou, e aí você, provavelmente, deve ter me achado, em algum lugar. Isso, é. Pelo, eu vi um anúncio no Facebook. É, então eu não posso parar de anunciar não, porque vocês cinco me encontraram no anúncio. É, eu vi a semana do comportamento canino, aí fiz, né? Entrei, e aí... Você já fez, porque eu tenho vários processos, né? Fez e já entrou direto, ou você ficou me namorando um tempão? Fiquei namorando uns três dias, mas você aparecia toda hora, toda hora, não dava pra esquecer. Tava martelando, martelando. É, às vezes a gente faz esse processo mesmo, tipo, oi, eu tô aqui, você lembra de mim? Oi? Como é que você tá? Mas é muito bacana, muito bacana. Mas vale a pena, né? Sim, sim, super recomendo. Boa, show de bola. E aí, como é que foi? E aí você entrou, você lembra que quando você entrou, quanto tempo você já tá comigo, já? Tem dois anos e um mês. Boa. É, fez dois anos e um mês. Foi em 2018. A turma eu não lembro, Ra. Ah, isso que eu ia perguntar, você lembra a turma? Não. Tá, mas não tem problema, não. Não tem problema. Você pegou as duas versões, né? A versão 1 e a versão 2, tá? Sim. Acho que a versão 2, ela é a mais atual, ela deve ser desse ano, se eu não me engano. Então, meio do ano passado pra esse ano. Então, ela deve estar com um ano no máximo de versão atualizada, né? No máximo, no máximo. E ela é a mais fresca, além disso, é a versão que eu mais atualizo, né? Toda semana, aí tem coisa nova, tem vídeo novo, tem aula ao vivo, tem não sei o quê. A gente, que nem, preciso descobrir aqui, no meio disso tudo, que eu deixei passar uma aula aí. Tem uma aula aqui pra eu gravar, pra adicionar. Então, tamo no, tamo construindo o negócio, né? O processo ainda tá sendo feito, ó lá. Três anos de manual do Cão Ideal, e eu ainda tenho aula que, que às vezes eu falo, caramba, esqueci dessa aula. Mas é assim mesmo, faz parte, né? Nada de errado. É só pra melhorar. E aí? E aí? Como é que foi? Quanto tempo a Gaia tinha, quando você me achou? Foi. Ela não tinha um ano ainda. Ela tinha, outro, nove meses, uns oito meses. Oito, nove meses, mais ou menos. Ela tá com dois anos e dez. E aí? Como é que foi? Aí comecei a seguir, super tranquilo, tipo, já comecei a alinhar, acertar tudo dela. Tipo, é muito bacana, Rafa, assim, no que eu costumo falar, comentar, é o quê? É, você faz com que a gente consiga ter uma linguagem sensacional como cachorro. Comunicação. Uma linguagem, é, uma comunicação, você olha, assim, hoje eu olho pra ela, você já sabe, você entende o seu cachorro, né? Diferente, quando, como você falou, lá atrás, no começo, eu tentando conversar com ela. É, eu acho que, eu acho que, um dos processos principais pra que a gente melhore nosso relacionamento, não só com os nossos cães, talvez com todas as pessoas, é comunicação. quantos problemas a gente não tem com pessoas que falam a nossa língua, que entendem os nossos gestos, por falta de comunicação, por comunicação falha? Cara, quanta gente dentro de, talvez, empresas e coisas do tipo, são contratadas, e aí, no meio do processo, elas não conseguem entregar o que a empresa quer que ela entregue. Por quê? Comunicação falha, tem uma falha na comunicação. E aí, a gente traz isso pros cães. Cara, a gente pegou um cachorro, tirou ele do meio do mato, né, que naturalmente, o cachorro deveria viver no meio do mato, com um monte de outros cachorros, brigando com outros cachorros, lutando por comida, subindo em árvore, entrando em mato, não tomando banho, né, e aí, a gente traz, põe dentro de uma casa, de um apartamento, com sofá, com cama, com televisão, e a gente não entende porra nenhuma, vamos falar um palavrão com a verdade, a gente não sabe porra nenhuma deles, e a gente quer que eles entendam a gente. Então, a maioria, a maioria não, vamos falar que 90, 80% dos grandes problemas de todas as pessoas é a falta de comunicação, ou a comunicação não alinhada. A gente não entende, as pessoas não entendem o que o cachorro fala, e a gente também não entende, e ele também não entende o que a gente fala. Então, essa comunicação é muito desalinhada. E eu acho que uma das principais coisas que eu consigo fazer, eu vivo isso, porque eu faço essa comunicação com os meus cães. Eu postei um vídeo passeando com a Scully, a galera fica muito presa no passeio, ah, o cachorro tem que cheirar, não sei o que, não sei o que lá. Gente, você não está de pé aí? E você não está sentindo cheiro? Você? Você não está sentada aí? Você não está sentindo cheiro? Você está sentindo cheiro? Se passar um... Sei lá, o que você gosta de comer aí? Fala, para mim. Ah, sei lá, um licha parmegiana. Beleza, se passar aquele cheiro de queijo com aquele tomatão, aquele manjericãozinho em cima, você não vai falar, hum, e você nem botou a cara no negócio. Você está aí sentadona. Né? E aí a gente pega o cachorro que tem células olfativas muito maiores que a nossa, muito maiores, muito, tipo assim, depende do cachorro, vai ter 300 milhões de células mais do que a gente. que sente o peido seu aqui lá na esquina e a gente quer que o cachorro tenha que andar com o nariz colado no chão. São coisas que não fazem sentido e não tem o porquê. E aí essa mesma pessoa que anda com o cachorro com o nariz colado no chão vem falar depois, Rafa, meu cachorro pegou uma coisa na rua lá. Claro, ele está com o nariz colado no chão, se ele estivesse com o nariz para cima. E aí, eu estou contando, contando do vídeo, né? Eu estava passando com a Scully e aí eu estava mostrando tal, não sei o que, um passeio com ela, que é uma das coisas que eu faço muito, né? Para mostrar para vocês, eu não só indico o que vocês façam, eu faço, né? Eu acho que viver o que eu educo, né? Viver a educação que eu passo para as pessoas é muito importante. Eu faço isso, né? Diariamente. Talvez hoje eu não postei, mas se eu entrar aqui no meu relógio eu posso postar. Vou até fazer isso porque depois vão falar, a Rafa mentiu. Eu entro no relógio, pego lá, posto e mostro o que eu fiz. Para descobrir um caminho novo. Ah, eu tirei uma foto hoje que eu nunca tinha tirado em lugar nenhum da Scully. Em lugar nenhum, não. Descobri um caminho novo. Mas, o que eu estou enrolando para concluir, fazendo até uma pausa dramática para as pessoas ficarem mais atentas. Anota aí, né? A gente não precisa 100% do cachorro com o nariz no chão. E a Scully estava passeando e eu não me liguei, mas na frente tinha um poste. E, cara, tinha uma piscina de xixi nesse poste. A gente estava passeando e estava um vento soprando contra a gente. Então, estava o vento vindo para a gente. Cara, a hora que bateu o vento, que ela sentiu o cheiro do xixi, ela fez assim na hora. Eu vi na hora. E eu ainda filmei, eu estava filmando nos stories. Aí eu falei, caramba, galera, vocês viram aí? Ela levantou a cabeça e tal, sentiu o cheiro dos... Aí, a hora que passou, eu vi. Era um rastrão de xixi. Então, a gente não precisa que o nosso cachorro fique andando com o nariz no chão. Ponto. Essa é uma das coisas, talvez, que é uma sacada muito grande de ser tirado, né? Talvez, a sacada de uma live, você tira uma sacada dessa e fala, cara, faz sentido o que esse cara está falando. Né? Então, é um processo de comunicação. Quando a gente entende como que o cachorro se comunica, como que a gente se comunica com ele, a gente está anos luz na frente das pessoas. Eu já venho falando, muito sobre 50% da população tem cachorro no Brasil. Estudos mostram, tal. Já mostrei essa pesquisa principalmente para a galera da profissão adestrador. Só que 5% delas tem cachorro adestrado. Tem cachorro que entende o cachorro. A maioria da galera tem cachorro. Não vive cachorro, né? Não vive ter, não vive o cão. Só tem, mas não vive o cão, né? E o que eu trago para vocês que estão do Manoel do Cão Ideal é aprender a viver o cão. Entender o cão. Descobrir o cão. E assim, sucessivamente. Isso é sensacional. Boa. Mas e aí? Então vamos lá. O que você precisa desse mero ser aqui? Fala, Rafa, estou com uma uma pulga atrás da orelha. Não há antipulga que me tire. Tá. É... Eu preciso saber, Rafa, se é verdade ou mentira. Opa. Eu já ouvi muito isso. Ai, meu Deus. Cuidado. Que o cachorro, ele... Pelo cheiro, ele identifica uma outra pessoa que não gosta dele. Tá. se isso é verdade ou não. Entende? Tá. Você está com um problema assim? Sim. Aí eu quero só alinhar para ver se isso faz sentido. Tá. Vamos lá. Eu vou tentar te explicar o mais técnico possível para que você entenda o que o cachorro sente. tá. Então a gente falou um pouquinho de odor. Nem sabia que a gente ia falar sobre isso e acabou que deu o assunto bateu. A gente falou um pouquinho de odor e de células olfativas. O cachorro, ele tem... Depende do cachorro, tá. Se a gente pegar um cachorro tipo round, tipo google, tá. Ele pode bater aí células olfativas, mais de 300 milhões de células olfativas. Então ele tem uma capacidade gigantesca de absorver informação pelo odor, tá. Então, vamos lá. Esses dias, esses dias não, o Gui mandou lá pra gente no grupo o negócio do Sinatra, não mandou? Aí eu fui falar com o Jorge. Gente, tá rolando uma pesquisa pela faculdade e eu postei hoje lá no meu Instagram, nos meus stories, depois dei uma olhada lá. E o Jorge, meu mentor, é um dos caras que tá em linha de frente da pesquisa e o cachorro dele basicamente é o cachorro pioneiro do negócio, né? E aí eu falando com o Jorge, ele falou assim, cara, pra você ter noção, os cachorros tão dando mais positivo do que exame de PCR. Então, só pra você entender o que eu tô querendo dizer. O faro do cachorro, ele tá melhor do que um exame de sangue. Por quê? Os exames de PCR de COVID, alguns estão marcando COVID por... Desculpa, o exame de PCR é aquele de soprar, né? Ele marca o COVID pulmonar. E o cachorro tá pegando esse COVID pulmonar, tá pegando essa amostra, basicamente, tá? Não tô, não vou falar grosso modo, porque é um processo muito contexto, tem muita coisa pra falar, é negro, vai falar, ah, você tá falando bosta, tal, eu não tô na pesquisa a fundo. Mas, o que foi descoberto é que existe casos de pessoas que estavam negativando no PCR e cachorros estavam dando positivo. E quando essas pessoas foram examinadas, elas estavam com COVID, porém, não pulmonar, em outro órgão. Ou seja, os cachorros são melhores do que os exames. agora, quem vai acreditar nisso? A gente, que gosta, que entende, que estuda, põe isso e vai falar isso, cara, se tiver um médico aqui, pode ser que ele me fale, cara, você tá falando uma bosta gigantesca, porque a gente não consegue, no primeiro momento, provar exatamente, porque ele tem que voltar pro laboratório. Mas, por isso que eu falo, cara, eu amo o Jorge, porque ele tá lá, tá com a galera estudando, tá com o negócio de pesquisa e tudo mais, e x, e tudo, e z, que vai dar tudo certo e que nós vamos provar, eles vão conseguir provar lá que o nariz dos cachorros é melhor que a parada que faz o exame de PCR lá. Então, chegando aqui no seu negócio, então eu falei tudo isso pra quê? Pra gente voltar pra você. A todo momento, a gente se descama, tá? E a gente troca nossas células, caem células mortas e se renovam por células vivas. essas células, elas são lotadas de hormônios. Então, a todo momento que a gente produz um hormônio, a nossa célula descama, ela morre, né, e ela vai caindo. E o cachorro tem a capacidade de absorver essa informação ligada ao hormônio. Então, se uma pessoa que gosta de cachorro, ela basicamente, a gente vai falar basicamente, basicamente, ela vai produzir hormônios bons. Então, a gente pode falar que ela vai trabalhar, que ela vai ter ocitocina, bom, que tudo que tem lá no nosso curso sobre hormônios bons. Tá? Se uma pessoa que não necessariamente, não é que ela não goste, mas que ela não esteja 100% à vontade, ela vai produzir hormônios não bons. e, digamos, hormônios um pouco mais ruins. E esses hormônios mais ruins, eles estão ligados a odores que a gente pode chamar de odores mais enzimáticos. Então, o cachorro tem a capacidade, tem essa capacidade de identificar isso. Então, tipo assim, ele é mais ácido. Então, ele tem um odor diferente. Ele tem um, o cachorro entende um odor diferente. O cachorro sabe um odor diferente. Ele fala, cara, quando a pessoa vem, que ela vem com, e aí, olha o processo de associação do cachorro. Quando uma pessoa gosta muito de mim, ela vem com, eu vou falar fácil, tá? Eu vou trazer fácil pra galera pra gente não dificultar aqui o negócio, senão a galera começa a sair da lá e fala, ixi, esse cara tá falando umas lasneiras. Vou falar fácil. Se a pessoa vem, toda vez que a pessoa vem que gosta de cachorro, ela tem um cheiro de morango. E o cachorro faz aquela associação, porra, cheiro de morango, que delícia, pô, bom pra caramba, eu adoro, esse cheiro é muito gostoso, essa pessoa sempre brinca comigo e tudo mais, tudo mais. Se a pessoa vem, e quando ela vem, ela tem um cheiro de acetona, tá? Todo mundo sabe que é acetona. E aí, o cachorro faz aquela associação, pô, quando eu sinto o cheiro de acetona na minha dona, no meu pai, na minha mãe, ou em qualquer pessoa, ou em alguém que tá doente, é porque isso não é legal. E aí, o cachorro entra naquele processo de associação. O odor que aquela pessoa tá soltando naquele momento pode ser vinculado ao mesmo odor de uma pessoa que já brigou com ele, que já brigou com ela, que já passou por aquele processo. E aí, o cachorro entra naquele negócio. Cara, luta ou fuga? O que eu vou fazer? E aí, o seu cachorro provavelmente tá demonstrando sinais. eu entro em luta porque essa pessoa vai querer se aproximar de mim e às vezes ela até tenta forçar uma interação pra parecer que ela tá tranquila ou que tá tudo bem e aí o seu cachorro entra em luta e aí às vezes a gente não entende. Nossa, mas por que o meu cachorro fez isso? Ela tava tão bem, mas no fundo, no fundo, ela é uma mentira e o seu cachorro detecta a mentira. Você não, mas o seu cachorro detecta. Ou fuga. Ou fuga. O que que é fuga? Aí o cachorro foge, se esconde, a pessoa chega, ele sai, a pessoa chega e ele entra embaixo do sofá e a gente fica naquela paranoia. Putz, mas o meu cachorro não gosta do meu namorado ou então o meu cachorro não gosta da minha amiga. E aí se você for ver no fundo, no fundo, no fundo, quem na real não gosta do seu cachorro é a pessoa. E às vezes isso acontece muito, né? E é um processo de ligação, né? O cachorro entende quem tem o... quem tá afim, quem não tá afim, quem ele pode e quem ele não pode. Na verdade, não é quem ele pode e quem ele não pode, é quem ele prefere ir ou quem ele não prefere ir, né? Só que aí a gente tem que entender, pô, o Rafa tá falando uma parada que é bem complexa. A gente não pode levar isso a ferro e fogo pra tudo. Foi o que eu falei talvez acho que na live de ontem com a Lu, né? Pra toda exceção, pra toda... pra toda regra existe uma exceção, né? Então não necessariamente o cachorro... Ó lá, aí a gente vai entrar numa parada. O cachorro que é reativo, ele a todo momento tem esse processo de ah, todas as pessoas são ruins, então. Entende? Ele faz esse odor. Então não é... Não é a reatividade daquele cachorro, foi um outro condicionamento, foi uma outra associação e não necessariamente essa associação por odor que gerou esse estresse ou que gerou essa associação ruim que ele já passou. Então tudo isso influencia. Então quando a gente vai pensar e aí você vai ter que... Talvez, não sei se você queira, mas talvez você vai ter que abrir o seu caso pra eu conseguir entender exatamente o que pode ser que tá acontecendo e o que a Gaia tá fazendo. Sim, eu quero abrir sim. Então vai, manda ver. O que acontece? Eu moro... Onde eu moro tem mais três casas no quintal. Então... E eu observo que a Gaia tipo faz os comandos, tipo, a gente se dá super bem eu e ela dentro de casa. Quando vem um vizinho, o vizinho X que mora na outra casa, ele tá abrindo o portão lá fora, ela já levanta, ela tá dormindo, ela já levanta, já fica procurando uma janela, um buraquinho pra ela conseguir ver e late, late, late. e assim, eu até já vi, já peguei, né, assim, já li tudo, enfim, nem sempre eu consigo ouvir igual a ela que a pessoa já tá chegando. Quando eu consigo, eu já tiro o foco dela, já faço alguma coisa, tal, mas muitas vezes eu perco e aí eu não sei, eu fico um pouco perdida, como que eu posso lidar com isso? porque aí ela nem me escuta, ela fica latindo, ela não me escuta. Ela já entrou no looping já, né, a gente fala, já entrou no looping. Mas então, é sempre exclusivamente com uma única pessoa? Não, são duas pessoas e eu percebo que são pessoas assim, que falam alto, que gritam, sabe, às vezes ela tá dormindo, a pessoa passa, fala alto, sabe, eu vou tentando entender assim, ver o outro lado, então é muito barulho, eu não sei se faz sentido. Vamos lá, pode ser que sim, mas pode ser que não. Qual foi o contato dessas pessoas com a Gaia? Porque aí a gente vai ter que estudar, é o que eu falo, a gente vai buscar a causa pra entender o sintoma. Então, qual é, vamos lá, qual é a causa da dor de cabeça? Não necessariamente... Eu acho que é o barulho. não necessariamente é a dor de cabeça, né, então vamos lá. Às vezes, o que eu tô querendo dizer pra galera que talvez não me segue e tá chegando agora, às vezes a dor de cabeça que a gente tem, vamos buscar a causa pra entender o sintoma. Às vezes a dor de cabeça que a gente tem é um problema de lombar e a gente tá tomando neosaldina e não vai adiantar porra nenhuma, né, então se a gente não tratar a nossa lombar não vai adiantar nada. Tô falando isso por experiência própria, dor de cabeça ligada na lombar, que eu, depois que eu perei o joelho, aí comecei a compensar mais com uma perna e tudo mais. Bom, beleza. Mas, no seu caso, com a Gaia, vamos entender qual é qual é a causa. O que causa isso? O que é a pessoa? Porque se a gente tem, vamos lá, com barulhos, qual é a desensibilização dela por barulhos? Foi feita? Sim. Ela, se tiver, se você fizer os mesmos barulhos, ela não tem reação? Não, como, não, é diferente. Você consegue, então vamos supor, vamos falar, então, a gente tá chegando, a gente tá estudando a parada. A gente vai lá, vai botar ela num target, ela faz o target, você vai fazer os mesmos barulhos, com a mesma intensidade, e ela vai ficar no target? Ela não vai ter reação? Essa pergunta. Se você falar pra mim, não, Rafa, eu já fiz, e ela não tem reação, aí a gente vai começar a generalizar. O que que a gente não faz? eu não fiz esse barulho, assim, eu vou fazer. Tá, então já, ó, já se compromete. Boa, lição de casa. É, lição de casa, já se compromete a fazer. Porque você tem que gerar o mesmo estímulo que tá sendo gerado pelos outros, pra ver se o problema é o estímulo ou é o outro. Porque, às vezes, a gente fica preso no outro, só que o problema é o estímulo. E aí a gente vai ter que fazer um processo de sensibilização ao barulho e não o vínculo da pessoa. É, às vezes, o vínculo não é, o negócio que ela tá passando não é da pessoa, é do barulho. E aí a gente resolve o barulho. Então, por isso que eu falo, às vezes, ó a gente tratando sintoma e não vendo a causa. Então, foi lá. Fez o processo e entendeu que não é, vamos supor que não é, o barulho. Se for o barulho, você já sabe como que você vai proceder, o que você vai ter que fazer. Porque você vai fazer um processo de sensibilização ao som. Ao som, ao movimento, e aí você vai generalizando. Depende do que é o... Depende do que você tá passando aí, né? Depende do... Cada caso é um caso. Tá? Então, beleza. Descobrimos que não é o barulho. que ela com você não tem problema com barulho. Que ela talvez, sei lá, sua mãe faz o mesmo processo aí no portão e ela não liga. E tá tudo bem. Então, descobrimos, então, que é a pessoa. E aí, a gente começa a futricar, né? Quem procura, acha. E a gente vai começar a encontrar. Quando a Gaia teve contato com essa pessoa, a Gaia já teve contato com essa pessoa, pergunta. Não, não teve. Contato, assim, só visual, mas contato mesmo, não. Tá. E se ela tivesse contato com essa pessoa, como você acha que seria? Ela fica latindo sem... Não sei. Então, ela dá luta ou ela dá fuga? Ela late... Ela late... Ela late pra frente ou ela late pra trás? Ela late e vou te pegar ou ela late e não se aproxime? Não se aproxime. Então, ela também não dá margem, né? De interação. Não. Tá. Mas isso nunca aconteceu. Com essa pessoa? É. Sempre foi assim. Desde a primeira vez que viu. Então, não tem contato. Nunca teve esse contato. Não. Nunca nem tentou. Não. Não. Não tem contato. A pessoa não gosta de... Ah, isso que eu ia perguntar. De animais. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, pode ser. Pra tentar. Pode ser. E aí, o que acaba acontecendo? Vamos lá. Se a Gaia, em algum momento da sua vida, deu um trabalhinho aí e você não estava. E essa pessoa estava. E aí, essa pessoa foi lá e tentou resolver o problema do jeito que vizinho tenta resolver. Que é xingando, gritando, soltando bomba, batendo na janela e é... Pronto. Pronto. O problema não é a Gaia. O problema é a forma que o vizinho tentou resolver um problema que não é dele. Né? Que é a maioria das pessoas que moram em casa que o vizinho faz. Se o cachorro está latindo, o que o vizinho faz? No sítio lá? No sítio do lado? No sítio da frente? Os caras soltam bomba. Nossa. Né? Então, tipo assim, de manhã, se o cara está acordado, aí o cachorro fica latindo, o cara vai lá e só estava uma bomba. Porra, mano. Não é isso o processo que vai ajudar a resolver. Ou então do lado. Que nem eu tinha uma aluna. O nome da cachorrinha dela é Luli. E ela tinha um problema com a vizinha do lado. Porta, tá? É prédio. E a cachorrinha latia para a vizinha do lado. E não latia para os outros vizinhos. Aí eu falei para ela, eu não lembro o nome da dona, da tutora, mas eu lembro o nome da cachorra que é a Luli. Eu sei o que eu falei para ela. Eu falei, mas peraí, vamos entender como é que... Por que que a cachorra late para o lado? E aí a gente descobriu. A cachorra latia, a mulher do lado xingava. Vai deitar, filha da puta. Não aguento mais. E não sei o que. E não sei o que lá. Chacoalhava a porta dela, assim. Tipo, quando ela saía, né? Aí ela deixou uma câmera. Aí eu falei, ó. Um dos problemas... Um dos problemas do latido da Luli é a sua vizinha. Não é assim que resolve o problema do cachorro. Ela está gerando coisa pior. Ela está piorando o processo. Que entra naquela parada. Se a gente grita, se a gente não sei o que, se a gente não sei o que lá. Isso só piora. Então, muito provavelmente, o que eu consigo... Na verdade, a gente não vai conseguir nunca ter uma certeza sobre isso. Mas é. Se a Gaia, em algum momento, demonstrou algum comportamento inadequado. Sei lá, latiu. E o seu vizinho, como resposta do latido dela? Sua vizinha? Seu vizinho, sei lá quem que é. Gritou. Gritou. Bateu panela. Fez tudo que não devia fazer. Qual que é a associação da Gaia com ela? Péssima. Então, já está amoldado o comportamento da Gaia. O que a gente tem que fazer agora é tentar tirar isso. Mas entender que a Gaia nunca vai querer contato com essa pessoa. E é excelente. Muito bom. O cachorro tem essa capacidade de se afastar de quem não vale a pena. Ele sabe. A gente não... Às vezes a gente acaba se lascando. Porque a gente acaba se misturando. Vai caindo na lábia e etc. E pum, senta no quiabo. Como é que é que o Fogaça fala? Escorrega na graxa. A gente, às vezes, acaba se... O cachorro, não. E existe muito isso. Gosta, gosta. E não gosta, não gosta. Eu gosto, eu gosto. Eu me jogo. Eu deito no chão. Deito no colo. Deito de barriga pra cima. Agora, se eu não gosto, eu não gosto. E tem cachorro que é assim. E às vezes a gente fica... Mas por quê? Mas ele é bom com todo mundo. Mas tem sempre um porquêzinho. Se a gente for pegar lá na essência, tem um porquêzinho. A ponta. É, lá no fundo. E às vezes são coisas que nem desse seu caso aí. Do tipo do seu caso. São coisas que a gente nunca vai saber a verdade. Nunca vai saber a verdade. Só que a verdade tá dentro da gaia. Ela sabe a verdade. A gente não sabe. Então, às vezes, tudo isso que você tá vivendo. Ele faz sentido por um processo inicial lá no começo. Que era talvez quando você nem tinha o manual do cão ideal. E aí sua cachorra dava problema. A pessoa achava que ia resolver o seu problema. Gritando, xingando. Latindo pra gaia. De novo, ó. A gente entrando de novo no processo de comunicação. As pessoas que não sabem se comunicar com os cães. Fazem de forma intuitiva. Qual que é a forma intuitiva de mandar alguém calar a boca? Você falar mais alto que ela. Né? É. Qual que é a forma certa de você fazer alguém calar a boca? Ora. Falar mais baixo. Ou ter argumentos. E eu não preciso gritar. Se eu falo mais alto, a tendência é de você aumentar sua voz pra que eu possa te escutar. Vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui e a galera vai cair no teste. Simples fato de eu baixar o tom da minha voz. E eu posso até mostrar que eu me afasto. Mas na verdade eu só tô baixando o tom da minha voz. E o simples fato de eu baixar o tom da minha voz. Faz com que as pessoas se aproximem. Do celular. Façam assim com o afone. E quando elas fazem assim, elas tendem a me escutar cada vez mais. Agora, se eu começo a gritar, a falar alto, a pessoa vem, abaixa o volume, se afasta e não se aproxima. Isso eu uso muito na palestra. Muito. Quando eu vejo que a galera tá dispersando, eu uso muito na palestra isso. Em palestra eu uso muito. Quando eu vejo que a galera tá dispersando, tá não sei o que, não sei o que lá, eu começo a falar baixo. E aí quando eu começo a falar baixo, quem tá me ouvindo e quem tá comigo, começa a... Pra galera que tá falando alto ou talvez mais alto. Porque a pessoa para de me ouvir. E aí quando ela para de me ouvir, ela começa a mandar o outro calar a boca. E eu não preciso mandar o outro calar a boca. É o simples fato de eu baixar o meu tom de voz. Faz com que as pessoas já voltam. As pessoas que não estão prestando atenção em mim falam, peraí, por que ele baixou o tom? E o simples fato dela pensar por que ele baixou o tom, já faz com que ela se conecte comigo de novo. Ela volta pra mim. Se eu começo a falar mais alto, o que ela faz? Ela levanta e vai pra outro lugar. Que é a mesma parada. A agressão gera agressão. Como que as pessoas acham que tem que resolver o problema de um cachorro agressivo? Tranco e puxão e alfarrol, né? Que é submeter o cachorro, virar o cachorro de barriga pra cima. Agressão gera agressão. Briga de bar. Os caras falando alto, 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 daqui a pouco se batem. Como que você evita uma briga de bar? O cara começa a falar alto, você vira as costas e anda. Ou então você baixa o tom da sua voz. Pra quê? O cara vai falar, pô, o cara tá de boa comigo. Sinais de apaziguamento, né? Foi talvez, eu acho que isso que eu falei aqui, não tudo, mas é uma parte da palestra do ano passado. Que é o sinal de apaziguamento. Como que o cachorro faz esses sinais de apaziguamento? Ele lambe. Ou ele se lambe, ele lambe o cachorro da frente, e ele fala pra ele, cara, eu tô de boa, não quero tretar com você. E aí eu rodei, falei tudo isso, talvez que as pessoas falam, caramba, entraram no flow junto comigo aqui, do falar mais baixo, mas é pra mostrar que não adianta. Não tem o porquê. Se não tem o ensinamento, não tem o porquê. E aí, o que a gente vai fazendo? Você talvez já resolveu o problema, só que sua cachorra tá com a parada na cabeça. Tipo, ela não quer aproximação. E a forma dela mostrar que ela não quer aproximação, comunicação total. Eu não quero que essa pessoa se aproxime. Ela entra, ela late. Ela vai latir. E quando ela late, o que ela faz? Quando ela late, ela expulsa, a pessoa se afasta. Aula de portão. Por que que cachorro late no portão? É recompensador latir no portão. Não é? Quando ele late, por mais que ele não tenha o atrito, que a pessoa não tenha atrito com ele, mas ele late, o cara passa, ele ganhei. O cachorro passa, ele ganhei de novo. Ganhei de novo. Então, latir no portão pro cachorro é fantástico. O cachorro que late no portão, quanto mais pessoas passam na frente, passam e somem, ele fala, é só eu latir que ela sai de perto. Que é, pode ser o processo que a Gaia tá passando por aí. Aí você vai ter que começar a entender. A entender. A entender o porquê e o quanto que ela late. Ela late até quanto? Ela entra nesse processo até quanto? Porque em algum... É o negócio do comportamento. O comportamento, ele acontece e aí ele só aumenta ou ele só se permanece em casos de reforçamento. Em caso do cão ter reforços. Senão o cão cessa. O cão busca outra coisa que gere reforço pra ele. Então o que seria uma outra coisa que geraria reforço pra Gaia nesse momento? Pergunta. O que você acha? Então, essa semana eu tentei usar com ela assim, quando eu percebia o ruído branco. Eu tava colocando tava usando com ela isso. Pra ver. Calma. A gente saiu, fez o gasto de energia. Voltou, ela ficou calma. Tava dormindo, tranquila. Aí quando ela percebeu a pessoa eu já vi que ela já tava mudando assim, aí eu aumentei um pouquinho mais aumentei um pouquinho mais fui perto dela ela ficou assim, sabe meio assim pra levantar mas aí caiu de novo e continuou dormindo. Tipo, nesse momento eu percebi que foi bacana isso. Foi bom. foi bom assim foi tudo muito rápido eu consegui pegar entendeu? Mas eu não sei se eu não identificar a pessoa abrindo o portão que ia ser desse jeito. Eu acredito que não. Então, mas aí é treino, né? E aí tem uma outra coisa. Mas aí então Mas eu tenho que sempre tá ligada pra eu ouvir também tipo igual cachorro. O começo o começo vai ser assim vai ser mais difícil mesmo como todo começo é difícil, né? Me fale alguma coisa que você começou na sua vida que foi fácil. Se tivesse me conta que eu vou querer fazer. Cara fazer um hambúrguer é difícil né? Às vezes a gente fala desculpem os vegetarianos mas vamos fazer um hambúrguer cara dá um tranto do capeta vira uma sujeira do caralho aí a gente fala puta, às vezes é melhor pedir, né? Por isso que às vezes a gente pede, né? Porque fazer é legal é legal, é gostoso dá uma puta de um trabalho né? O que que a gente já o que que você começou a fazer na sua vida que foi fácil? Nada né? Nada Tudo no começo é difícil depois vai ficando fácil né? Quando como é que é? Quando a gente domina a arte a arte domina a gente então a gente tem que dominar a arte pra depois ela dominar a gente até dominar a arte mas então o negócio do ruído o que que você eu acho que é um caminho que pode ser feito só que eu vejo uma falha eu vejo uma falha no processo ó talvez ela tá ligada e ela se toque ela se ligue nesse nessa pessoa nesse movimento nesse negócio nesse tudo aí porque em algum momento você gerou reforço pra ela o simples fato de se aproximar pode ser reforçador pra ela e aí ela fala opa se eu tiver xy comportamentos a Andréia levanta e vem falar comigo hum tem que então faz sentido? faz sentido então a gente tem então ó como são vários processos talvez se você trabalha e aí o processo do ruído foi o que eu falei você assistiu a live inteira do ruído? acertei então aí o processo do ruído é fazer não só pro momento né então tipo que nem a galera dos fogos de artifício da virada do ano novo o cara vai no dia do ano novo e vai fazer não vai adiantar porra nenhuma nem faz nem perde seu tempo velho vai fazer outra coisa vai empinar pipa vai pegar um parafuso dá cambalhota na rua nem perde seu tempo não vai adiantar porra nenhuma tem que ser um processo feito gradualmente durante x tempo pra que o seu cachorro entenda que aquilo faz sentido que foi bom então o que eu faria com você no seu caso eu continuaria com o ruído eu acho que pode te ajudar bastante mas eu faria talvez um ruído não só por uma calma um ruído com treino então talvez modelar um target modelar um place modelar um estado de calma fazer o cachorro entrar nesse estado de calma com o ruído e aí sim a gente passar pelo processo da pessoa entrar e tal e o cachorro tá só que nesse target nesse place depende aí depende da forma que a gente vai usar depende da forma que as pessoas vão querer falar sobre isso gerar ali a zona de conforto né como tem lá na aula com com o Rodrigo Didier que ele fala que é gerar a zona quente o que é a zona quente é ali que eu ganho e como que eu ganho gerando aquele comportamento tendo aquele tipo de comportamento exercendo aquele tipo de comportamento dentro daquele ambiente daquela forma e ali eu ganho e aí você tem uma troca no ganho porque às vezes o condicionamento da Gaia tá ligado ao seu a forma que ela que ela ganha a forma que ela vem ganhando a forma que ela entende o ganho às vezes o condicionamento dela tá ligado nisso entende e aí ela vai sempre exercer que é o que eu falei o cachorro tem um comportamento e aí ele continua tendo comportamento porque em algum momento ele teve um reforço e aí ele vai evoluindo então se a gente descobre o que que então vamos lá basicamente a gente descobriu várias coisas depois você vai ter que assistir essa live talvez de novo e fazer umas anotações mas basicamente a gente descobriu muita coisa né o que que gera o que que não gera e qual é o reforço e o que que a gente pode fazer provavelmente talvez a Gaia venha aumentando ou venha mantendo o comportamento de latir de luta ou fuga que eu acredito mais sendo uma fuga de mais fuga né pelo simples fato da sua forma de comunicação com ela nesse momento você comunica que você também fica preocupado com isso ou que ela não necessariamente ela precise ou que ela precise fazer alguma coisa mas o antes qual foi o ensinamento do antes que é a tecla onde a gente vai trabalhar sempre qual foi o ensino dela antes porque se teve um ensino antes se teve a aula de matemática de soma aí a gente vai botar soma na prova se não teve soma a gente não põe na prova eu trabalharia faria todo um processo então lição de casa né como eu fiz com a galera como eu fiz com as meninas eu botaria você eu botaria você fazer um faria um comprometimento de você fazer essa lição de casa muito bem feita porque talvez no meio desse caminho você vai encontrar coisas que a gente não encontrou aqui e só você vai encontrar porque você que vai fazer e aí a gente alinha então você vai e volta lá no grupo e fala gente achei a mina de ouro ou então achei o furo no queijo achei o bolor no gorgonzola né puta o bolor no gorgonzola é foda achei o bolor no gorgonzola tá fudeu tá tudo fudido né mas às vezes você vai encontrar alguma coisa lá e quando você encontrar essa alguma coisa talvez isso seja o que vai virar o jogo caminhos você tem processos você sabe fazer né e você entende seu cachorro você uma das coisas que você falou lá no começo é me comunico sem me comunicar com meu cachorro só que cara pra gente às vezes é tão básico a gente tentar manter o nosso cachorro calmo naquele momento naquele processo que a gente não se liga que isso pode estar gerando comportamento ou que isso pode estar sendo uma das coisas que o nosso cachorro tá querendo ou que ele busca porque às vezes ela tá querendo isso que você vai lá falar com ela e aí por isso que ela faz o comportamento só que aí qual foi o ensino que teve antes o que que você fez antes você chegou a fazer alguma coisa antes ou que 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 nem você falou do ruído mas essa live do ruído eu postei sei lá faz foi agora foi agora o que que você fez antes chegou a fazer então antes eu tentei conversar com as pessoas né e aí o que que eu consegui consegui piora então é mais fácil pra mim ensinar a Gaia agora a pessoa já abre o portão já começa a gritar lá de fora por isso que eu porque eu não tenho ouvido tão bom igual dela né mas tipo assim por isso que eu tô escutando eu tô escutando entendeu então eu prefiro ensinar a Gaia puta que pariu o Jorge ó o Jorge eu tava falando com o Jorge eu tava falando com o Jorge aquele dia lá eu fui falar com ele e aí ele falou meu não aguento mais as pessoas não será que eu tô ficando muito velho eu tô morando muito longe de São Paulo aí eu falei Jorge tá todo mundo assim cara ninguém aguenta mais as pessoas cara ninguém aguenta mais por isso que a gente tem cachorro porque a gente não aguenta mais as pessoas é normal isso ninguém aguenta mais ninguém ele falou cara será que eu tô morando muito longe eu tô ficando muito longe aqui fico só com os cachorros e essa pandemia ainda que distanciou mesmo a gente da galera por um certo lado foi bom demais isso cara né tirando as coisas tirando as coisas ruins foi bom foi bom né tirando as coisas ruins da doença e tudo mais foi bom foi ótimo né mas muito bom eu fui lá conversar com a pessoa mas foi pior foi tá vendo que merda é mais fácil é melhor é melhor você vai e tem a parada do que você vai se divertir mais vai valer mais a pena e vai ser um processo e vai ser e é muito melhor você ensinar alguém que te dá valor do que você tentar com alguém que não dá valor e provavelmente essa pessoa não dá valor nenhum pra você tá cagando andando pra você então acho que faz mais sentido você treinar e aí monta um processo né eu acho que o que você tem de opção várias e talvez essa opção que eu te dei não seja a opção correta você vai achar o legal de vocês do grupo de impacto do Manoel do Cão Ideal é vocês não necessariamente precisam seguir exatamente o que eu falo porque vocês sabem o que pode ser feito de diferente porque o que foi passado pra vocês óbvio tem os seus processos os seus passos passos a passos mas o entendimento de vocês eu acho que é o principal vocês entendem o que vocês estão fazendo né não simplesmente ah como que isso foi por que que isso foi feito ah foi feito foi feito só pra resolver não, não, não por que que isso foi feito como isso está sendo feito e aonde isso vai chegar o feito isso vai me levar pra onde isso que vocês tem que ninguém tira de vocês que é o conhecimento que vocês adquiriram isso ninguém tira de vocês então você pode passar com isso com o seu cachorro com o cachorro da vizinha com o cachorro do lado com a Gaia vai morrer daqui 20 anos você vai fazer com o seu próximo cachorro isso ninguém tira é seu e eu vou te falar o principal disso tudo não ocupa espaço conhecimento ninguém tira de você e ele não tem nem precisa dar uma prateleira dessa aqui assim ó um nicho desse aqui com um monte de coisa não ocupa espaço nenhum quanto mais melhor né eu acho que você vai montar o jogo e vai mostrar pra gente algumas linhas a serem seguidas você já tá seguindo e talvez eu acho que é só uma questão de molde tá no processo tem o processo mas é uma questão de molde tá beleza mais alguma coisa que eu acho que a gente tem eu não sei quanto é mas poucos minutos aqui dá pra gente aproveitar ainda se tiver mais mais alguma coisa é uma tipo deu um ó a Gaia lembra ela tá no processo ela já dorme na caixa de transporte é a caminha dela ela fica do lado da minha cama na caixa de transporte aí eu pensei esses dias quero ver o que você vai me falar como que ela vai fazer lá no sítio porque eu tenho que também tirar isso dela né ela não pode ficar dormindo na caixa de transporte do meu lado eu tava pensando eu tenho que colocar essa caixa em outros lugares certo pra ela acostumar sim melhor né é pode fazer isso mas também não tem problema não cara se ela já tá nesse processo se ela já tá nesse processo e você acha que não é o momento ainda bota na caixa bota lá dentro da parada nada de errado o que não dá é o cachorro ficar dando cambalhota lá fodendo todo mundo acordando aquela bagunça toda beleza né além disso dá pra gente testar também durante o dia né a gente vai fazendo o teste durante o dia tem baia e tal e tudo mais é é um processo de desapego contínuo e mútuo tanto de você com ela e dela com você sim então o que a gente já vem passando por esses processos né a gente vem fazendo mas você já tem uma grande evolução só do cachorro dormir a noite inteira na caixa com a caixa aberta ou caixa fechada agora eu deixo a caixa aberta porque as vezes ela sai à noite assim beleza mas se tiver que ficar fechada ela fica fica e aí vocês vão ficar na mesma paranoia que eu fico é tipo puta vou levar pra um xixi uma da manhã meia noite e seis da manhã eu vou levar pro xixi de novo é a mesma paranoia que eu fico quando eu vou pra algum lugar que é esse processo mas tá tranquilo beleza beleza show de bola bom gente então chegamos ao fim aqui mais uma mentoria dos alunos do Manual do Cão Ideal e se você assim como André e todas as outras lives que você viu de mentoria quiser fazer parte do Manual do Cão Ideal tem um link lá na minha bio MCI traço agora vai ter um vídeo totalmente explicativo se você quiser assistir também se não quiser assistir é só você clicar no botão e já entrar vai ser muito bem-vindo pra fazer parte do Manual do Cão Ideal e seguir o passo a passo que essa galera tá seguindo aqui que tá tendo resultados fantásticos com os cães delas Déia muito obrigado valeu por esse papo e nos vemos em 21 dias ou beleza logo mais beleza estamos aí beleza valeu gente até